Olá, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 10 de tudo bem com você. Vamos dar início ao nosso Evangelho do dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, cuida da minha vida, cuida dos meus, cuida da minha casa, cuida do meu trabalho. Cuida de todos aqueles que necessitam cuidado, que me pedem a intercessão. Que o Senhor seja misericordioso com todos nós, perdoe as nossas falhas, nos cubra de graças e bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, pela intercessão da minha Mãezinha, Virgem Maria de São José. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peça que o seu anjo da guarda esteja ao seu lado hoje e sempre, te apoiando, te ajudando, corrigindo os seus passos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. E levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. E sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos ao nosso Evangelho de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 10. Abra aí o seu Evangelho, está em Mateus capítulo 21, versículos 33 ao 43, 45 ao 46. Já estou com a minha liturgia diária aqui na mão. E vamos lá. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lugar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em número maior do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam, com certeza, mandará matar de moto violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse Vós nunca lestes nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Aí está. Deus espera de nós que nós sejamos os vinhateiros justos, ou seja, que nós trabalhemos para ele, sejamos servos fiéis e que possamos entregar os frutos do nosso trabalho a ele. Ou seja, Deus quer ver a gente produzir. Ah, mas como é que eu vou produzir, Pedro, se eu não tenho nenhum talento errado? Você tem algum talento? Algo que você sabe fazer bem? Todo mundo tem alguma coisa que sabe fazer bem. Ah, mas será que vão querer aquilo que eu faço? Claro que vão. O mundo é enorme, é gigante, tem tanta gente por aí. E com certeza o seu talento serve para muitos. Então, cultive o seu talento e produza com ele, ou com os seus talentos. Produza com eles. E esse produto, aquilo que você produz aqui no mundo, agrada a Deus. Que seja de acordo com o Evangelho do Senhor. Que seja de acordo com aquilo que o Senhor espera de você. E Deus espera muitas coisas de nós. E espera uma grande produção. Porque senão, no final, se ele chegar à conclusão que esses vinheteiros não produzem, ou seja, que nós não produzimos, ele vai arrendar essa terra a outros. A outro povo, como ele disse aqui. Que nós sejamos o povo então escolhido para produzir e entregar esses frutos na mão do Senhor. Se você quer se aprofundar nessas questões espirituais, aquilo que pode transformar a sua vida, te ajudar a descobrir os seus talentos, o caminho do Senhor, aquilo que o Senhor tem para você, o plano de Deus para a sua vida, venha para o Clube de Membros. Você vai experimentar, você vai gostar. Tem as aulas, são quase 100 aulas no Clube de Membros. E você verá que muita coisa ali vai transformar o seu jeito de pensar, os seus sentimentos, e vai te colocar num bom caminho. Basta clicar aí, no Seja Membro, ou então aqui no link que eu deixo na descrição do vídeo. Com relação a nós, prosseguimos aqui, não se esqueça, sábado também tem Evangelho do Dia, gente. Pouca gente tem assistido Evangelho do Dia, mas sábado é dia de ler a Palavra de Deus também, como assim? Então, espero vocês amanhã. Um forte abraço.